Para tudo tem horário aqui, de manhã a gente acorda, aí vão para o higiene pessoal, após das sete às oito temos reunião espiritual, depois tem o café, aí elas passam a fazer a limpeza da casa e após a gente vai para a laboterapia, que é os artesanatos, que é muito importante, que é esses artesanatos e a laboterapia que ocupa a mente delas, né. E também um meio da gente criar esses artesanatos para poder arrecadar dinheiro também para a ajuda de materiais para casa, né. Muitas vezes falta, né, assim, mas quando vem é bom para a gente, né.